Pois é, uma boa notícia para a cidade de Matão. Poucos dias após as eleições, nós estamos aqui novamente falando com um dos candidatos, então, foi o Neto, mas dessa vez uma notícia muito boa para a cidade, né Neto? Uma verba que você conseguiu para duas situações interessantes aqui para a nossa cidade, o centro-dia e centro do idoso. Explica para a gente, Neto, sobre essa verba que você conseguiu. Olha, a gente sabe que a população está vivendo mais, né? E a grande preocupação é que tenha uma qualidade de vida boa. Na última campanha, nós discutimos muito sobre o centro-dia, que é a creche do idoso, e também sobre o centro de convivência do idoso. Nós havíamos feito essa solicitação junto ao secretário Rodrigo Garcia, ao deputado Roberto Massaferi e também ao governador-geral do Alckmin, e a semana passada fui convidado para participar do evento de lançamento do selo São Paulo Amigo do Idoso, onde foi anunciado para alguns municípios, dentre eles Matão, que foi contemplada com o centro-dia, no valor de 400 mil reais, e no centro de convivência do idoso, com o valor de 250 mil reais. Esses convênios deverão ser assinados já agora, em 2013, e quando isso assinado já vai poder começar a construção desses equipamentos que vêm para atender a população mais idosa. Então eu fico muito honrado e agradecido, quero agradecer aqui ao governador-geral do Alckmin, ao secretário Rodrigo Garcia, ao deputado Roberto Massafera, que é mais uma conquista para a nossa cidade, deixando claro que o nosso objetivo sempre foi e sempre será colocar Matão em primeiro lugar, independente de eleições, independente de vitória, de derrota ou de partido. Nós estamos todos aqui trabalhando firme para que Matão sempre tenha uma condição de vida melhor. Eu quis dizer, inclusive no começo da entrevista sobre as eleições, porque passado alguns dias, cerca de praticamente 60 dias ou mais, você continua buscando recursos para a nossa cidade, até pelo contato que você tem com o governo do estado de São Paulo. Isso é muito interessante para a população de Matão também, né Neto? Olha Silvano, somando tudo aí, já dá quase 2 milhões de reais, que graças a Deus, ao nosso esforço e às amizades que a gente tem, nós conseguimos aqui para Matão. E vou continuar trabalhando, continuar trazendo recursos para a nossa cidade, atendendo as entidades, atendendo a população, porque entendo que por ser matonense e querer o bem da cidade, nós devemos sempre, que tiver uma oportunidade, trazer as coisas aqui para a cidade. Esse é o meu esforço e vai continuar sendo. Bom, você já trouxe com os dias praticamente 2 milhões, já tem algo assim que você ainda não acertou definitivamente 100%, mas que está em vista de acontecer para a nossa cidade? Olha, existem muitas solicitações, a gente sabe que nem todas serão atendidas, né? Mas tenha certeza que eu estou muito atento. Qualquer programa novo e sempre que houver alguma possibilidade, nós vamos pleitear para que Matão seja contemplada. Eu fico muito feliz de poder anunciar isso, porque são propostas que fiz há poucos meses na eleição, como você bem colocou. O Centro Dia era um compromisso nosso, o Centro de Convivência do Idoso era um outro compromisso nosso, e é a prova de que tudo que nós propusemos dá para realizar. Graças a Deus estou conseguindo realizar algumas coisas sem estar na prefeitura, né? Mas é o compromisso realmente com a cidade de colaborar para que a população tenha uma qualidade de vida cada vez melhor.